Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que analise para nós aquilo que foi mais uma semana na guerra na Palestina, sendo certo que parece haver uma espécie de trágica novela em torno das negociações para um cessar fogo, que chegou em determinada altura desta semana a ser apontado pela Agência de Informação Espanhola e replicada pela CNN Internacional, chegou a ser reportado que havia um cessar fogo negociado e aceite pelas duas partes em litígio, que não se confirmou, e portanto aquela novela é uma coisa terrífica, uma vez que o pano de fundo é a morte de cada vez mais palestinianos, sendo que também já se registrou esta semana, pela primeira vez creio, mortes por desnutrição. É verdade. Há uma coisa que esta guerra nos ensinou, é que a capacidade de Israel de convocar em seu favor apoios internacionais, ou digamos, a sua resiliência em termos de convocatória do mundo ocidental é fortíssima. E portanto, mesmo perante o escândalo que é o que está a passar em Gaza, com mais de 30 mil mortos, com pessoas a morrerem de fome e de subnutrição, perante uma pressão das Nações Unidas, perante a pressão de vários países do mundo, Israel continua impunemente a fazer o que quer. Vamos ser claros. Israel faz o que quer em Gaza. Israel faz o que quer na relação com os palestinos. Não vale a pena sobre isso ter mais pequena dúvida. A União Europeia, se quisesse, se quisesse, podia fazer pressão sobre Israel. Mas estava a cortar os financiamentos comerciais, as relações comerciais. Os Estados Unidos, se quisessem, podiam deixar de vender material de guerra a Israel. Não. Ninguém faz isso. Porque Israel está protegido por uma espécie de... Há muitas décadas protege as políticas de Israel, faça Israel o que fizeram. Israel tem uma política, claramente, fora da lei internacional e leva à prática, como volto a dizer o que já disse, como já aconteceu no passado com a África do Sul, durante o tempo do apartheid. Israel faz o que quer no plano internacional. É pressionado, mas não responde a essa pressão. Este acordo já tinha sido anunciado, como o António disse, até o próprio Biden tinha, à certa altura, dito que na próxima semana vamos ter um acordo. Este acordo é feito entre o Hamas, que quer capitalizar o mais possível os reféns que têm, e Israel quer ganhar tempo e ir tão longe quanto possível naquilo que é a destruição de Gaza. Porque estamos perante... Há reportagens, neste momento, na imprensa internacional, no sentido de dizer que a destruição de Gaza é o objetivo. Não é a destruição só do Hamas. É a destruição de Gaza, para tornar Gaza inevitável e para tentar fazer com que os palestinos saiam de Gaza, coisa a que o Egito tem resistido, que é a fronteira sul, para o outro lado é Israel, portanto não vão necessariamente para a Cisjordânia, e portanto os palestinos estão ali, digamos, como já estiveram há muito tempo, numa espécie de campo de concentração, primeiro sobre o bloqueio, agora sobre as bombas. Estão a morrer, estão a morrer em grandes quantidades, como também já estão a morrer pessoas, morreram pessoas também na Cisjordânia, e há neste momento casos de mais prisões na Cisjordânia. Este acordo não vai avante pela simples razão de que o Hamas quer um safo permanente, Israel não quer um safo permanente, o Hamas quer que Israel saia definitivamente do norte da faixa de Gaza, Israel não se compromete a sair do norte da faixa de Gaza, e portanto o Hamas estaria disponível para criar três fases de libertação dos reféns. Coisa que Israel não aceita. Portanto estamos aqui num jogo de rato e gato, que entretanto Israel aproveita para ir fazendo a limpeza e a destruição. Vale a pena dizê-lo que a destruição é hoje algo que está analisado como tal por várias entidades internacionais. é pura destruição de hospitais, de universidades, de locais religiosos, portanto está-se a tentar anular Gaza. Aliás, como dizia um deputado americano ontem, que dizia vamos esquecer a Palestina, vamos fazer desaparecer a Palestina. Isto era um membro do Congresso americano, entrevistado ontem nas corredores do Congresso. E portanto estamos nesta fase, Israel faz mais ou menos o que quer, e portanto digamos a fome está aí já. Além disso Israel está, e esse é um ponto importante, Israel está a boicotar a entrada da ajuda humanitária. E está a boicotá-lo de forma objetiva, concreta. Outro dia fez aquele massacre sobre um momento em que havia uma distribuição da ajuda humanitária, todo está provado o massacre neste momento. E portanto é um mundo que está contra os palestinos, que são, digamos, os desidadados desta história. Não sei o que é, por quanto tempo, tendo em particular em mente em conta que a União Europeia não consegue qualquer consenso para uma medida, para uma tomada de posição firme face a Israel. Parabéns que depois de tomadas de posição relativamente duras por parte do alto representante, praticamente a União Europeia deixou-se de ouvir nesta matéria, e todos nós sabemos que a Presidente da Comissão Europeia tem uma posição diferente daquela que é o alto representante. Os Estados Unidos vivem em período eleitoral em que a questão israelita é uma questão de política interna, para os dois partidos, e por isso mesmo, digamos, o elo mais fraco são os palestinos. Claro. Não estaria à espera, do seu ponto de vista, embaixador, que houvesse alguma reação interna, portanto, a Israel, de qualquer coisa que ainda se parecesse com a esquerda, é preciso recordar que a esquerda israelita morreu já há várias décadas, mas não há nada que se possa imaginar que seja uma tentativa de acabar com aquela guerra. Não, porque em Israel vive-se uma unanimidade nacional, neste momento, contra os palestinos. Ou, pelo menos, se há alguma coisa residual, digamos, de alguma tentativa de diálogo, isso parece praticamente escasso. Não se vê neste momento. Pelo contrário, as vozes que são, e vale a pena lembrar isto, porque as pessoas às vezes enganam-se, quando as pessoas veem pessoas na rua contra a Netanyahu, não estão contra a guerra. Certo. Contra o facto de Netanyahu ser incapaz de trazer os reféns. Certo. Alguns deles querem que a Netanyahu seja mais duro. Eu não vejo posições israelitas, neste momento, depois do ataque de 7 de Outubro, a querer que haja maior diálogo com os palestinos. Nenhuma. E, portanto, as questões que neste momento dividem a política interna israelita, não põem em causa minimamente a ação da natureza militar que Israel leva a cabo em Gaza. E mais do que isso, eu duvido que neste momento, algum sentimento de diálogo que havia relativamente à não continuação dos colonnados na Cisjordânia, a uma certa atenção maior ao diálogo com a autoridade palestina, eu acho que isso tudo já desapareceu. Neste momento Israel vive uma unanimidade nacional. E, como o António diz, a esquerda israelita já não tem força neste momento. E mais do que isso, e a tê-la não é no sentido de contra a guerra. Aliás, na história israelita, se você reparar bem, nós vimos sempre que a esquerda esteve sempre nos momentos em que Israel foi mais ameaçada. Israel sente-se sob ameaça. E é verdade que está sob ameaça. Claro. Há um problema em Israel, que é um problema eterno. É que Israel não deixa de continuar, não deixará nunca de continuar a estar sob ameaça se não tiver nenhum sentido de compromisso. Particularmente com a criação de alguma instituição da natureza palestina. Como isso não existe neste momento, Israel vive numa espécie de fuga em frente. E é essa fuga em frente que vai marcar a política israelita nos próximos anos, seguramente. Claro, evidentemente. Obrigado embaixador, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.